Olha, outra cama de gato, olha essa, olha essa, olha o espetáculo. Isso é direto no grupo das alunas e dos alunos. Agora, não tem tutorial de caminha de gato na escola de luz. Não tem. Se você tá pensando, ah, uau, eu vou entrar lá porque tem tutorial de cama de gato, tem tutorial de luminária, tem tutorial... De coruja, tutorial de... não, não tem. Sabe por quê? Porque depois que você aprende o método, você vai criar sua própria peça de macramê, sem precisar de tutorial. É isso que eu tô falando. Isso é a prova. E a verdade tá aqui, a prova tá aqui. Todas essas peças, as minhas alunas fizeram sem tutorial. E quando você assistir um tutorial, porque tem peças ali sim que foram assistindo algum tutorial, mas você nunca mais vai assistir um tutorial da mesma forma. A ideia não é que você não vai assistir mais tutorial. É que você não fica dependente do tutorial. Exatamente. Essa é a palavra. Você não vai precisar mais. Você não precisa mais do tutorial. Você olha uma peça e fala, hum, já entendi, vou fazer a minha. E é assim. É isso. E aí você ganha uma habilidade também, que é pra você olhar através do tutorial. Que é você ver uma peça pronta e você sabe como fazer uma igual, mesmo sem ter um vídeo ensinando. Você aprende. Essa é a habilidade que a gente ensina. Essa aula é incrível, né? Essa é a habilidade que a gente ensina. A gente tem uma aula onde a gente ensina você a fazer o raio-x do macramê.